Fala galera, beleza? Aqui em Fala com vocês é o Mundo dos Games Galera, é o seguinte aí, mano Tô aqui com o GojaFor4, galera, achei que tinha zerado, né? Platinado aí, galera, ficou faltando duas conquistas, tá? Vou tá fazendo com vocês aqui Tá dando um lagzinho aí, galera? Desculpa aí mesmo, tá? Agora eu não tô gravando no celular do meu irmão Mas vamos lá, galera Ficou faltando duas armaduras pra mim fazer aqui, pra mim ganhar uma conquista Foi essa daqui, galera Cadê? Vou tá fazendo com vocês, galera Desbloqueia duas conquistas Cadê? Aqui, galera A primeira é do viajante, galera Vou tá fazendo com vocês Cadê? Vai, pulei demais Aqui, galera O viajante aqui, ó Cadê a última agora? Parte da cintura, galera Cadê? Aqui, ó Vamos lá Tá aí, galera Conquista desbloqueada Ó Tá mostrando aqui pra vocês Tinha mais uma coisa Olha só, galera Aqui a armadura é muito da hora, tá? Podem ver Que é uma armadura bem bonita Chegar um pouquinho aqui na luz Pra vocês verem Olha só, galera Que da hora A armadura do viajante Mas ela é bem fraquinha, tá, galera? Eu fiz mesmo aí Só pra fazer o 100% dela Do jogo, né? Na verdade Não é obrigatório Pra você fazer o 100%, tá, galera? Mas só pra você pegar uma conquista A armadura do viajante E agora a última armadura, galera Pra você tá desbloqueando A última conquista do jogo aí Cadê? Aqui, galera A armadura dos ancestrais, galera Vou tá fazendo com vocês Muito fraca, tá, galera? Todas essas armaduras Não recomendo você tá usando Pra mim, na minha opinião A Divaldi lá é melhor Qualquer uma daquela lá, na verdade Aqui, galera Manopla dos ancestrais Aqui, ó Tô fazendo pra mim Tá desbloqueando a conquista Com vocês, tá? Pra me mostrar pra vocês Que eu platinei o jogo aí Eu tinha esquecido até, galera Ainda bem que eu lembrei Aqui, galera Cinto dos ancestrais Tá aí, ó Mais uma Conquista desbloqueada, galera A armadura dos ancestrais Tá mostrando ela aqui pra vocês, ó Espero que o meu áudio Esteja bom pra vocês, né, galera? Porque o final do jogo Eu não postei ainda Tudo a série, tá, galera? Tô postando devagarzinho Ó Essa é a armadura dos ancestrais Vocês podem tá vendo aí, ó Com a armadura do viajante Achei mais bonito, tá, galera? Olha só Tá o Kratos aqui, ó Essa daí é a dos ancestrais E a do viajante aqui, galera Eu gostei mais a do viajante Vou colocar aqui rapidinho Pra eu mostrar pra vocês Olha só, galera Muito mais bonita do viajante, tá? Mas eles são tudo fracas Entendeu? Aqui, galera Vou mostrar aqui pra vocês Aqui de lado Tá aí, galera Armadura do viajante Conquista desbloqueada Pela armadura do viajante E a conquista dos ancestrais, tá? É... Tem uma conquista, galera Desculpa o barulho de fundo aí, tá? Que adivinha, galera Não é que a gente vai fazer Vídeo? Então vamos lá, galera Não ligue não, tá? Se vocês fizerem Esse... Essa roupa do Atreus aqui, galera Vocês vão tá desbloqueando Uma conquista, tá? Vocês podem tá vendo aí, ó É esse traje lendário Do atirador, tá? Esse daqui você não desbloqueia nada Mas esse daqui, galera Você ganhou uma conquista, tá? Eu avisei até na série aí Pra vocês Tá dando um lagzão aqui, galera Porque eu tô gravando, tá? Estou gravando em 480p Desculpa mesmo aí, tá? Eu achei bem legal, galera Essa armadura do ancestral Do viajante, quer dizer Tá mostrando aqui pra vocês A última vez, ó 100% das árvores de habilidade Ó, tudo 100% Tudo, 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 galera Pode tá vendo aí, ó Ó Midgard 100% Tem nada faltando Alphine 100% Hellhine 100%, galera E o Thunhine, galera Eu descobri que é o finalzinho do jogo Aquela montanha que a gente sobe no portal, sabe? Então é uma área aqui Que não tem como você tá indo É o final do jogo E eu ficando com medo É... Muspelhine 100%, galera Até as provas lá Até as 3 chaves que eu fiz Provavelmente ninguém, né? Faz, né, galera? Porque só completa 100% Não é obrigatório você tá completando lá, tá, galera? Mas eu fiz só pra zerar mesmo Platinar mesmo Você desbloqueou uma conquista lá, tá, galera? Conquista é... Fogo e enxofre, galera Se vocês fizerem as 3 provas de surto aí, lá Niflhine, galera 100% também Fiz tudo aí Se vocês pegarem todos os baús lá Que nem eu peguei Era Niflhine? É Se vocês pegarem os 3 baús Todos os baús lá, galera Se desbloqueia uma conquista de névoa, tá? É névoa e alguma coisa, galera? Escuridão e névoa, tá? Objetivos, galera Vou tá mostrando tudo pra vocês aqui, ó Porque no meu vídeo lá, galera Eu fiquei tão ansioso Que eu coloquei a mão toda hora atrás do microfone, tá? Inclusive agora eu não tô gravando com microfone Porque no celular da minha mãe é ruim A entrada é meio ruim Bom, galera, vocês podem ver que a jornada tá tudo 100% Vou mostrar aqui pra vocês Favores, galera Tudo concluído 100% Trabalhos, galera Isso aqui eu não considero como 100%, tá, galera? Isso aqui é só eu ficar parando, sabe? Quando você dá o parry lá O crates, quando você defende na hora certa E rebate Estilhaçador, galera Isso aqui é quando você congela, galera O inimigo e você vai lá e mata ele congelado, sabe? Você despedaça ele Quase eu completei, tá? Todos eles Ó, isso aqui ficou faltando apenas um pra completar a metade Que é o ceifador, galera Que é quando a gente segura o RB aqui, galera Que o crates tá jogando um machado, assim, sabe? E o dos trolls, galera Como eu disse pra vocês Pra quem assistiu a série O emulador ele não suportou Ele acabou matando o emulador O troll tá embaixo da terra Daí o jogo ele não contou como 10 Por isso que vocês podem ver que tá 9 barra 10 Mas de resto, galera, ó Matei todos Todos os bichos do jogo Todos, 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 todos Olha só Inclusive, galera Eu desbloqueei uma conquista, tá? Se vocês matarem todos eles Se eu desbloqueei uma conquista De matar mil inimigos, galera Eu desbloqueei essa conquista, tá? Felizmente aquilo ali não tem como, né? Eu fazer nada O do troll Porque bugou embaixo da terra Não teve como fazer, galera A culpa não é minha Mas Como, né? Eu poderia ter matado Então eu considero como 100% Aqueles lá dos ataques Pra mim não considero, não E não é obrigatório, tá, galera? Se você tá fazendo aquela ali Pra você ir completar os 100% Nem os mapas do tesouro Ah, tem os mapas do tesouro também, galera Esqueci de mostrar pra vocês Cadê? Aqui tá o bestiário de todos os bichos, né? Ah, é aqui, galera Esqueci de mostrar o mapa do tesouro pra você Aqui, galera Mapa dos tesouros, ó Tudo concluído Artefatos, galera 100% Spoiler de guerra Um brinde As faces da magia Relíquia de família Aqui, galera Ó, chifres de Veutegard Achados e perdidos E abandonar o navio, galera Tá tudo aí 100% do 100%, tá, galera? Platinado Que tá só sobre os inimigos, tá? Vocês podem estar lendo aí E recursos aqui, galera Que não significa nada, tá? É só o que eu tenho aqui Os meus recursos Ó, vocês podem estar vendo aqui, ó Bom, e é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado, né? Tá 100% do 100% O meu game Eu zerei ele no modo Normal, tá, galera? No meu jogo normal Fico triste, galera Pela série ter acabado Porque eu amei esse jogo Ah, galera Esqueci de mostrar pra vocês também Eu comprei todos os ataques únicos Do machado Da lâmina Pesado Leventer, ó Peguei tudo E agora eu vou estar dando um save aqui, galera Calma aí Salvar aqui, ó E eu vou estar testando com vocês Um new game mais, galera Por isso eu vou estar voltando Lá no início do jogo Que eu acho mais bonito Estar voltando no início do jogo Pra mim estar indo com vocês, beleza? Vamos lá Passem no canal do meu irmão, tá, galera? O canal dele tá na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado Ele tá fazendo 100% Do Red Dead Redemption 2 Que é duas vezes pior Que o Red Dead Redemption 2 Beleza? Dá uma força pra ele lá Bora lá, galera Olha só Estamos aqui no início do jogo Eu não sei se eu vou editar o vídeo, tá, galera? Talvez eu edite, hein? New game mais, galera Primeira vez testando É... Primeiro, tá, galera? Vocês tem que estar com o save completo, tá? 100% aí no modo história E eu vou estar usando esse daqui, galera Ó O modo Novo jogo mais, né? O new game mais, né, galera? Iniciará um novo jogo Com os equipamentos Ó, XP O dinheiro lá O hack silver E itens Destes dados salvos Tem certeza? Vamos lá, galera Eu vou estar testando aqui com vocês, ó Eu vou estar entrando aqui com vocês Ah Eu acho que foi Espero que tenha ido, galera Eu não sei como que funciona Eu não sei como que funciona, tá, o new game mais Primeira vez aí Ah, novo jogo mais, galera Aqui, ó Novo jogo mais Selecionar dificuldade Então vamos lá, galera Eu vou tentar no Eu quero o God of War Pra nós ver como que funciona, tá? Ó Vou estar lendo aqui com vocês, ó Ó, eu quero uma história Foi o início da série, tá, galera? O iniciozinho Aí como é um emulador, galera Que eu tô jogando Que eu jogo pela nuvem, tá? Pelo celular Eu gasto meu dinheiro Meu irmão, o gasto dele Pra nós estar jogando aqui Nesses emulador Ó, eu comecei o início da série aqui, galera Até o segundo episódio, galera Eu tava jogando na conta do meu irmão, tá? É, agora eu criei uma conta pra mim Desde o início da série Daí, agora, graças a Deus Tenho bastante moedinha Como eu posso estar mostrando aqui pra vocês, ó Olha lá, galera Lá em cima, lá 4870 moedas eu tenho Dá pra jogar muito, galera Então vamos lá Quero uma história É, quero uma história É, destinar os jogadores que querem vivenciar a história Sem muitos desafios no jogo Inimigos começam com nível no poder 1 Esse aqui foi o que eu zerei, galera O jogo A primeira vez Que foi a série Que depois eu continuei Daí com o meu irmão Do terceiro episódio Daí foi na minha conta Que eu fui juntando moeda Comprei E agora eu zerei com vocês E agora, graças a Deus Tô aqui testando New Game mais com vocês Vamos lá Foi esse aqui que eu zerei, galera Essa dificuldade Quero uma experiência balanceada É, destinar os jogadores Que querem uma aventura Com desafios moderados Inimigos Começam com nível do poder 5, galera Quero um desafio Eu nem pensei nisso aqui, galera Porque já tava difícil Imagina, né Passando raiva desse jeito Então vamos lá, galera Quero um desafio É, destinar os jogadores Que querem uma experiência De combate mais complexa Inimigos começam com nível de poder 6 E esse aqui, galera Meu Deus do céu Quero God of War É destinado a quem quer O jogo mais difícil possível Exigindo estratégias E reflexos dignos de um Deus Inimigos Inimigos começam com nível de poder 7, galera Observação Essa dificuldade não pode ser alterada No meio do jogo É preciso iniciar um novo jogo Para reduzir a dificuldade Será que vale a pena, galera Fazer isso aqui agora? Vou testar um quero desafio, tá, galera Porque é muito melhor Vamos lá E olha aí, galera Como que o curso tá Tá aumentando aqui Para vocês ouvirem Espero que, pelo amor de Deus A minha voz não tenha ficado ruim, galera No celular da minha mãe Foi incrível, galera Zerar esse jogo, tá Foi incrível Incrível, incrível, incrível Não me arrependo Parabéns aos criadores Tô aqui com a armadura Ah, não tem como pular, galera Tá em cena ainda Então eu tô aqui com a armadura Do viajante, galera Que eu peguei com vocês aí Vamos lá Pular, pára, 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 pára Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Bom, galera. Tá aí, então. Vamos lá. Deixa eu ver quantos minutos juntos. 16 minutos ainda. Vamos lá. O recomeço da série, né, galera? É, vou ver, galera. Se eu vou fazer, tá? O New Game Mais aí. Porque eu perdi muita coisa, tá, galera? Naquele... Ainda quer que eu amarei no barco? Vamos lá. Garoto. Pegou o suficiente. O escritório tá gravando 480T aí, tá, galera? Vamos lá. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece... Estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Vamos lá, galera. Deixa o seu likezão aí. Se inscreva no canal, tá, galera? Lembra que eu tô gravando sem fone, tá? Porque olha, a minha mão... A entrada do fone é meio bugada. Então eu não consegui gravar. Mas, se Deus quiser, né, galera? Tomara que não aconteça nada demais. Aí meu áudio pega e bem. Peço perdão a vocês. O último vídeo... O último episódio, entre aspas, galera, da série que eu fiz 100% ficou tudo bugado. Então provavelmente eu tive que editar e eu vou editar, tá, galera? Vamos lá. Tá virando um pouquinho a câmera aqui, galera? Ah, não dá pra virar. Ah, agora deu. Calma aí, se dentro tá virando. Ah, não dá pra virar mesmo, tá, galera? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. 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 A cena de 2018, hein, galera? Ela tá pronta. Ese abenço. Encontro a sua cabeça. Você está livre. Amém. 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 Desculpe. Amém. Desculpe. Esta faca... era dela. Agora é sua. Ela disse que vou caçar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. Era da cela tão grande. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A.. O que vamos caçar? Você vai caçar selhos. Onde? Siga o rastro dos selhos. Vamos lá então galera, o grande reinício Estamos aqui para o Kratos Pô galera Estamos aqui né Vamos ver o mapinha galera Provavelmente voltou tudo né galera Deixa eu ver o mapa Nossa galera, 0% E bom galera, como eu disse para vocês aí no próprio episódio da série Se vocês quiserem que eu faça um guia Ensinando a platinar o jogo Eu faço tá galera Vamos lá Deixa eu estar trocando minha armadura aqui de novo Para mim é a armadura de Valdi galera É a melhor armadura do jogo tá Muito linda Isso porque eu nem peguei a melhor armadura tá galera Essa daqui é A segunda acho que Segunda melhor armadura De Valdi Tá testando com vocês aqui galera Como é galera Oh droga viu Perdão é galera Acontece tá Vamos lá Minha força já foi no máximo Ah não tem como pegar nada galera É só andar Vamos lá O que você achou? Pegadas Mas não de servo Vou procurar mais Bom galera Se vocês curtirem Aqui já tem um artefato tá galera Da região do bosque aqui Que é a parte do crazy Aqui ó Eu não vou pegar tá Porque eu tô pensando em fazer o guia mesmo Pra vocês tá galera Porque pra mim No meu canal É Mas são muito redondas Podem ser de javali Ótimo Como eu gosto Opa E agora? Como eu gosto muito do Do God of War galera Então pra mim Se eu trazer tudo do God of War É perfeito tá galera Vamos lá O crazy não tá pulando aqui por quê velho Ah eu que não tô apertando o burro Aí Vamos lá Por aqui caroto Ah Pera Pegadas de servo São novas Por aqui Lá Achei Devagar garoto Desculpa Você está caçando o servo Não apostando corrida Sim pai Bom galera Eu não vou pegar nada tá Porque eu acho que provavelmente Deve ser um artefato Que eu não me lembro tá galera Mas ali Ali na frente aqui galera Já tem outro artefato já É outro artefato Não vou tá pegando Ele quebrou a ponte Como a gente vai atravessar? Abre espaço Vamos lá galera Aqui onde começa Tudo a trajetória Do Leviathan Vamos lá Vamos lá galera Eu deixei o botão galera Bem transparente Ah tem que pegar o machado Eu deixei o machado Ele bem transparente O machado Está ali Calma O que está fazendo? Agora ficou alerta Só atire Só atire Quando eu disser para atirar Desculpa Sem desculpas Só melhore Atrás dele Atrás Atrás Dele Vamos lá então galera É o seguinte mano É eu deixei galera O O bagulho dos controles Bem sabe Não Você não está pronto Para trás Achei na zona épica Do trailer Na verdade Ele é da mano Caraca Eu tenho que dar um parry nele Será galera Por que nós não temos atroca? Acabou? Ele é tão rápido Você pode ver que ele está bem forte Acabou? Acabou? Acabou uma ova Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta Bom, galera Ali na frente tem um baú Norner, tá, galera? Você está pegando Um baú aí de vida, se não me engano Vamos lá Ali em cima Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá Fazer um Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar aqui Melhor chegar mais perto Bom, galera, eu estou... Eu não estou indo... Ficou café com a mamãe várias vezes Mas você nunca quis me levar Por que agora? É... Eu não sei, tá, galera? Eu só vou estar jogando em off aí pra não estar passando Ou sei lá, galera Bom, aqui atrás aqui, galera Tem um artefato, tá? Ali atrás de mim Aqui, galera Tem uma porta aqui, ó Tem um artefato ali, tá? 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 Nossa, bem que eu tinha um negócio aqui, galera Tá lascado Tá dando um lag aqui, galera, um super giro, tá? Não, 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 não Não, 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 não Deixa eu aumentar um pouquinho, galera Vai, olha pra cima A transparência dos botões, galera, que eu não tô conseguindo ver nada Já perguntei que coisa não tá querendo pegar o machado, galera? Ué, galera, não tá querendo pegar o machado? Ah, agora foi Nem lembrava mais disso Legal Então... Legal Pai, olha Bom, espere meu sinal Relaxe Não veja como um animal É só um alvo Exatamente Mantenha a mira e respire fundo Inspire som Ótimo Ele... Continua vivo Sua faca Não Termine o que começou Bom, galera Se de caso cortar o vídeo aí É porque... Acabou a memória do celular, beleza? Não Dá Vamos lá, galera Vamos lá, galera Eu... Vamos lá, galera Vamos lá, galera Bom, galera Se aí for o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu likezão Se inscreva no canal, galera Conseguimos as últimas duas conquistas aí E testamos o New Game Mais, beleza? Valeu, galera Fui